Salve, salve galera do meu canal, Daniel Fernandes com vocês em mais um vídeo e hoje nós estamos aqui no trânsito, é isso mesmo, aula para habilitados aqui hoje com o aluno Rumo Aldo, ele está pegando aqui algumas orientações, algumas dicas para poder dirigir aí, perder o medo de dirigir, e você também que já tem aí a sua CNH em mãos e está precisando de fazer esses treinamentos, nós estamos aqui à disposição é só você entrar em contato conosco, e aqui embaixo gente, eu vou deixar para vocês o link do nosso Instagram, TikTok, tá bom? e vou deixar uma playlist exclusiva aqui de vídeos, aulas dirigindo no trânsito para vocês, tá bom? então já segue o nosso canal, já deixa o like e quem está pegando as imagens do vídeo aqui com exclusividade para vocês é a Estrutora Vanessa inclusive já deixa aqui no primeiro comentário fixado gente, o link do canal da Estrutora Vanessa da Afio e vamos que vamos, dirigindo de verdade a dança pode ser muito lenta, porque aparentemente todo mundo quer passar, né? mas geralmente o cara vai se chatear, se eu vou saindo bem rapidinho depois que eu passei, é que o kit foi depressa e ultrapassa mas além do sinal, do cruzamento, a opção não vai ter como fazer a ultrapassagem, né? e o cruzamento, né? o cruzamento, né? Faltou as guardas, hein? Faltou uma descinha Falei a cor 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 Mas aí se eu tirar o pé rápido demais, aí pode acontecer isso, exatamente a gente compre, né? Mas vamos supor, eu quis ir rápido, pra sair rápido, acabou que demorou mais Porque até eu ligar o carro, aí os caras já começam A gente fala de acelerar, logo com muita pressionagem, você viu? Agora vamos ver, saiu da lá esquerda e ficou pra direita Vou ver a marca É, eu acho que é um pouco de palo de estrelenal, não é só para tudo, não é? Vamos ver o que é a terceira marcha Estou gostando de pé hoje, o pé está mais controlado Aquele dia estava muito, piloto de fuga Não, porque tem isso, às vezes, por exemplo, eu não estou sentindo bem o pé Não estou sentindo, entendeu? Às vezes não é que eu estou querendo correr Porque meu pé está um pouco pesado e eu não estou conseguindo ainda ter o domínio do acelerador Tem noção disso Tem que acelerar o freio, porque é sempre importante manter o pé leve no acelerador Vai soltando Acelera o motor, mas não joga esse ponto Aí vai liberando, acelerando Joga o motor de volta Não solta, velho É por no meio, e sem esquecer de dizer, vai soltando Quando ela trava, significa que ela bateu entre uma e outra Então, provavelmente, ela vai para a primeira Você tem que soltar ela para o neutro Aí, quando você sente que ela está no neutro, ela vai bem macia Aí, você não vai errar a marcha Mas, se você tentar forçar, aí, sem querer, você acaba jogando para a primeira Digamos, aí, eu tirei a marcha aqui, aí, você tira o carro da embreagem, o carro dá uma brecada E aí, é como se ele freiasse Então, quem está atrás disso, ele não está esperando que vai fazer isso, né? Sim, velho E fomos até o Veropeso Um dos pontos turísticos aqui de Belém Este local que costuma sempre estar engarrafado Mas hoje estava tranquilo Estava de boa Vendo esse pôr do sol maravilhoso aqui Rapaz, a gente até se desconcentra E na nossa frente, tira um Veropeso Ih, quase que a gente dá ali Mas que bom que o nosso amigo e aluno aqui, Romualdo Está bem nas aulas, né? E conseguiu salvar E passamos também aqui pela Praça do Relógio Um dos pontos turísticos que vocês conhecem, né, gente? E finalizamos a nossa aula de hoje Com esse pôr do sol lindo, maravilhoso aqui pela Orla de Belém E é isso aí E já compartilhe esse vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu! Tchau Tchau